Os franceses fizeram uma coisa engraçada agora recentemente. Criaram uma série de incentivos fiscais, económicos e tudo mais, e uma das grandes, dos eixos basilares, ou dos eixos condutores, vá, das políticas que eles implementaram, isto foi tipo há um mês, há um mês e meio, foi, nós não queremos que as nossas PMEs e startups comecem a ser adquiridas por empresas internacionais, pá, porque nós não queremos perder o que há de bom no nosso país. Isto até há quem diga que vai um bocadinho contra os princípios da União Europeia, ok? Mas eu achei interessante conceptualmente. Então, criaram uma série de incentivos económicos para, não, nós vamos garantir que as empresas francesas continuam a ser empresas francesas. Isto é admirável. Também houve esta discussão a nível macroeuropeu, foi tema, foi tema, e houve alguma regulamentação que foi posta em cima da mesa. Isto quer dizer que existem mecanismos que tanto os governos como a União Europeia e também, extrapolando para fora da Europa, outras regiões podem fazer para, de certa forma, garantir que negócios com potencial de disrupção, ou o que quisermos chamar, com potencial qualquer que seja, de certa forma, fiquem salvaguardados de serem adquiridos por esses gigantes. Ou seja, e mais do que salvaguardados é criar alternativas, não é? Porque eu não posso queixar que os empreendedores vão todos vender os seus negócios ao Facebook, por exemplo, se eu não tenho alternativas para lhes dar, não é? Vamos ser um bocado honestos e coerentes, porque o facto é que há dinheiro. Eu já não aceito, tanto a nível nacional como comunitário. Eu não aceito o argumento de que não há dinheiro. Lamento, mas, caros, há muito dinheiro. A questão é onde é que o pomos. Onde é que o pomos. E há casos assustadores, a nível político, de aparece dinheiro e os decisores não sabem quando fazer o dinheiro. E, portanto, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estrutura de organização. Vai ser um bocadinho o primeiro tópico do podcast. E, portanto, é um bocadinho o primeiro tópico do podcast. E, portanto, é um bocadinho. Obrigado.